Porque, de certa forma, o fair play financeiro vai favorecer muito eles. Por que vai favorecer muito eles? Porque a arrecadação deles é gigantesca. Se um fair play financeiro sair e se fode, é a gente. Porque o fair play financeiro é através do arrecadamento do clube, o que o clube ganha. Arrecadação. Você não pode, você tem um limite. A nossa arrecadação. Fala, nação. Saudações, rubro, negra. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo, bora acompanhar um debate de tricolores, torcedores do Fluminense, sobre o fair play financeiro. É um assunto que voltou à tona. Rodolfo Landim e Leila Pereira já se pronunciaram a favor do fair play financeiro. E eles também falaram sobre a cota de TV. Será que o Flamengo merece mesmo receber mais da TV? Link na descrição do canal FluTV como créditos de direitos autorais. Rapaziada, like no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Fazendo isso, você vai estar ajudando demais no crescimento do canal desse seu amigo rubro negro. Beleza? E bora para a resenha. É, fair play financeiro, Caio. Quer começar você? Você que é o cara dos números, você trabalha com isso? Não, assim... Fazer um resumo, né? Porque o fair play financeiro tem várias formas, em vários países, de forma diferente. Mas, em linhas gerais, o objetivo é garantir sustentabilidade financeira do time a longo prazo. Em linhas gerais é isso. Não pode gastar mais do que a arrecada. E, de certa forma, o fair play financeiro é o que, naturalmente, qualquer empresa, qualquer time deveria fazer, de forma natural, sem ter que existir uma regra para isso, né? Porque qual empresa, qual time, em sã consciência, em gestão, vai querer gastar mais do que você arrecada? Pensando na longevidade do time ou da empresa. Não existe, né? Só que o que acontece aqui no Brasil, voltou esse assunto de fair play financeiro, levantado pelo time Mulambo, né? Principalmente, por isso é a minha opinião, que eles estão muito incomodados com outros times que estão levando jogadores melhores do que o time deles e estão agora começando a sentir, né? Porque, de certa forma, o fair play financeiro vai favorecer muito eles. Por que vai favorecer muito eles? Porque a arrecadação deles é gigantesca. Então, assim, só que o que acontece? Você vê um time do Botafogo, que tem uma arrecadação, sem consideração, fica arrecadação, sei lá, 200 milhões, 300 milhões? É muito pequeno. Eu vi 300 e pouca coisa. 300 e pouco? Tá. 30% do que o Flamengo arrecada, em linhas gerais. Como é que o time vai contratar jogadores que cheguem perto dos jogadores do Flamengo com uma arrecadação dessa? Mas aí você tem que criar regras específicas, por exemplo, com uma SAF que vem, que não, beleza, se você tem uma SAF, você tem direito a investir, sei lá, você investir, né? Essa empresa investe, até porque ela deve ter condições, né? Apresentando demonstrativos, financeiros, balanços, de que o que? Não, que o time pode não arrecadar, mas se precisar eu tenho suporte aqui, ó. Comprova. Então você tem que criar uma legislação específica pra atender, entendeu? E além disso, acho que tem que ter outros pontos que podem ser considerados. Porque, por exemplo, lá tem países, né, podem me confirmar, talvez o Yves tenha até essa informação, de cota de TV. Cota de TV que é uma coisa mais equilibrada entre os países, né? Aqui, como é que é? Na Inglaterra é, mas na Inglaterra você ganha, também dependendo da situação que você fica no brasileiro. No campeonato local deles lá. E aqui? A Liga Americana, esqueci o nome agora dela. MLS. 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 É, esqueci o nome. MLS. MLS, ela... Você recebe valor igual pra todos os clubes, né? Todos os clubes recebem o mesmo valor. Aqui no Brasil a gente não vê isso. É diferente. Não só o futebol americano, tá? Mas todos os esportes da... Todos não. O futebol... O futebol minês quer receber o mesmo que o Flamengo. Você recebe um valor igual. Tem uma diferença uma coisa ou outra, mas no Brasil é diferente. Por que que acontece que é diferente? Já tem um vício que vem de anos, né? O Flamengo recebe muito mais do que os outros. Já teve patrocínio estatal também, né? Já teve patrocínio do governo. Mesmo argumento rá. Por décadas. Por décadas, né? Por décadas. Mesmo. O Flamengo sempre ganhou muito mais dinheiro da televisão do que os outros clubes. Em certo ponto. Eu não vou criticar. Eu acho que o Flamengo, realmente, pela torcida que tem, o tamanho da torcida, tem que ganhar mais mesmo do que os outros clubes. Mas não essa diferença absurda. A gente não ganha nem 50% do que os caras ganham. Exatamente. Isso não tem que existir. Aí já existe um desequilíbrio no campeonato. Já existe um desequilíbrio no campeonato. Só que o fair play financeiro, o que me assusta é ver o Mário Bittencourt colado, né? Não vou falar o que eu queria falar. Não vou falar o que eu queria falar. O homem é advogado. Mas você já vai entender, né? Colado lá no Landim, rindo todo sorridente e defendendo o fair play financeiro. Eu acho errado. Quem se fode? Se um fair play financeiro sair, quem se fode é a gente. Porque o fair play financeiro, ele é através do arrecadamento do clube, o que o clube ganha. É a arrecadação. A arrecadação. Você tem um limite de gasto. A nossa arrecadação é baixa. A nossa arrecadação é baixa. Aí tá lá, né? Tá lá, abraçado lá, abraçado lá com o Demo lá. E quem tá se fudendo é o Fluminense. Hoje, nesse cenário atual, não faz diferença nenhuma no fair play financeiro do Fluminense. Porque, de certa forma, o Fluminense tá tentando se manter com os gastos abaixo da receita. Então, não vai formalizar. Se a gente tiver um suporte, a gente fechou com uma SAF aí, o Emirate. Aí é outro cenário. Querendo botar rígido dinheiro no Fluminense. Aí é outro cenário. Aí a gente não pode, por quê? Não, peraí, mas a empresa tá me dando suporte aqui, cara. Exato. Eles vão pagar. Entendeu? Então, assim, isso que tem que ser considerado. Um grande exemplo. Só corroborando com o que vocês estão falando, gente. O fair play financeiro, ele é uma balela não só no Brasil, no mundo. O CIT cansa de passar por cima do fair play financeiro. O Botafogo aqui no Brasil, né? E é o que o Testor tá fazendo com o Botafogo. O Botafogo, ele não gasta mais do que arrecada. Sabe o que o Testor faz? A mesma coisa que o CIT. Compra pela matriz. O dinheiro do Luiz Henrique não saiu do Botafogo. Saiu da empresa majoritária. É. E emprestou pro Botafogo. Então, o Botafogo tem argumento sim de dizer que não tá gastando. Mas isso é uma... O CIT faz isso todo ano na Inglaterra. Todo ano ameaçam o CIT a excluírem eles de competição europeia e nunca dão em nada. Mas isso é uma manobra que tem justamente também no futebol brasileiro. Aí cabe também o futebol brasileiro ter uma regularização em relação a isso. Aí são outros 500. Exatamente. É outra história. Mas em relação ao fair play financeiro, se o Fluminense entrar nessa, quem se fode é a gente. Quem se fode é a gente. Porque se for pela arrecadação, a gente tá fudido, cara. A gente não vai ter uma arrecadação igual do Flamengo, igual do Palmeiras, igual do Corinthians, etc. É, o Maurício Monteiro tá falando aqui, ó. Tamanho de torcida não tem que ser condição de cotas. E sim desempenho. Não. Esse papo para mantê-los sempre no topo. Acorda. É. Gente. Mas aí... Mas aí... É os conflitos de interesse que a gente fala que tem no futebol, né? Porque o Flamengo, quem dá mais audiência? E eu não vou falar o quê? É o Flamengo. Então eles vão querer o quê? Vamos beneficiar cada vez mais porque não vamos dar audiência. Se o time tá bem, eu vou botar o jogo. Rapaz, ó. Corroborando com o que o amigo comentou. Gente, em 2023, vai dizer que nenhum rival parava pra ver o Fluminense. Eu nunca mais me esqueço de um Fluminense e Bragantino que eu... Foi em volta redonda, eu assistindo de casa. Eu assisto futebol. Foi uma loucura, foi 2x1, o Fluminense ganhou o jogo. Jogo uma loucura. E aí era um narrador diferente, não era o Luiz Carlos Júnior, mas quem tava comentando é o Lédio Carmona. E aí no meio da transmissão, o Lédio Carmona vira pro cara e fala assim, eu não falei que era divertido fazer jogo do Fluminense? Nossa, que autoestima, hein? O que eu mais conheço é o rival que parava pra ver o Fluminense em 2023. Quem é que não para pra assistir o Botafogo hoje, gente? O Marco Monteiro... Aí o tamanho de torcida vai ser métrica pra quê? E aí, nação, deixa nos comentários a sua opinião sobre o Fair Play Financeiro. Link na descrição do canal Flu Resenha como crédito dos dias e direitos autorais. Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. Saudações, rubro negras. Tão ressuscitando o Eurico Marroquina. Verdade, verdade. A boza, tá?